Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste fim de semana sem competição, tinha-vos falado então que vos queria deixar aí um vídeo. O vídeo desta semana, já estão a ver aí pelo título, é relativo às despesas das últimas duas Taças de Mundo. Lembram-se que nós fomos à Alemanha, Taça de Mundo da Obstato, e depois na semana seguinte à Taça de Mundo de Novemestre. Na altura eu coloquei uma story no Instagram e isso suscitou bastante interesse às pessoas de onde é que nós já estávamos, ou algumas pessoas que nos mandaram uma mensagem e tal, porque nesta altura também de Covid, poucos apoios e tal, e as coisas complicam-se um bocado, porque na altura eu coloquei uma story a falar unicamente de quanto é que tínhamos gasto eu e a Joana nessa viagem para testes Covid, e algumas pessoas ficaram admiradas com o valor do que foi, outras achavam que era pouco até, nisto do dinheiro é sempre relativo, mas depois disso fiquei com esta ideia de fazer um vídeo para vos mostrar aqui, está aqui todos os títulos que nós temos da corrida, dessas duas corridas, dessas duas semanas, e vou agora separar aqui as coisas mais ou menos por... por secções, não é? Gasol, alimentação, inscrições, Covid, essas coisas todas, vou separar aqui as despesas todas, e vou tentar fazer o somatório para vocês verem um pouco de quanto é que é mais ou menos aquilo que custa realmente participar na Taça do Mundo. Lá, espero que gostem do vídeo, continuem aí ligados com o resto do vídeo, vamos agora separar aqui isto tudo. Já tenho aqui tudo separado mais ou menos entre gás óleo, alojamento, alimentação, Covid, inscrições na prova, portagens, portanto, acho que está aqui mais ou menos as categorias que vamos começar, vou começar por somar o gás óleo, deixa eu ver aqui... Então, cheguei já a destacar aqui o total, total de gás óleo foram, então, 822€. Estamos a falar do total das duas viagens, que foram cerca de 4.000 e qualquer coisa quilómetros, por isso já não me lembro bem ao certo, mas foram mais ou menos 4.000... entre 4.000 e 5.000 quilómetros, portanto, 822€. Agora vamos somar, se calhar, as despesas da alimentação já aqui seguidas. Então, já está somada aqui também a parte da alimentação, deu um total de 281,46€, portanto, 281 a somar aos 822 de gás óleo, já passamos aqui a barreira dos 1.000€, vamos continuar, vamos colocar agora, se calhar, aqui o somatório do alojamento. Sim, vocês devem estar a perguntar, então, vocês foram na autocaravana e têm alojamento? Sim, porque nós, quando viajamos, assim, demasiados dias seguidos, se tivermos sempre na autocaravana, temos que encher água, esvaziar água, encher água, esvaziar água, encher água, esvaziar água... não é propriamente uma rotina fácil e, então, optámos por ficar alguns dias, durante estas viagens, alguns dias no hotel, para podermos também estar um pouco mais à vontade, para não estarmos sempre fechados dentro da carrinha. Acabámos por estar, assim, um bocadinho mais à vontade e... e tomámos lá banho, não temos que andar sempre a encher água, esvaziar água, com esse trabalho todo extra, que é sempre cansativo. Portanto, temos aqui também alguma despesa de alojamento que temos a somar aqui ao total. Vamos agora somar. Então, a despesa do alojamento acaba por ser um bocadinho insignificante no meio disto tudo, porque estamos a falar de 339€, portanto, 340€, que, nestas duas semanas, portanto, acaba por ser uma despesa relativamente pequena, face às outras que temos aqui. Vamos agora, se calhar, somar as inscrições. As inscrições é fácil, não tem muito o que saber. As inscrições numa prova da Taça do Mundo custam 80€ cada uma, portanto, 80€ para mim, 80€ para a Joana, dá assim. Dá os tais de 320€. Claro que somos elites, é a inscrição mais cara, se fosse o 23 ou o Júnior, tem valores relativamente mais baixos, mas o nosso valor é 80€ por prova. Vamos agora, se calhar, somar a parte das portagens, também, que é onde temos mais tiquês, aquilo na França parece um festival de tiquês. E vamos agora somar essa parte aqui. Na República Checa, para viajarmos na autostrada, temos um lugar da espécie de Muna Suíça, temos aqueles tiquês únicos que nos permitem estar a viajar livremente. Acabei por ter que pagar para duas semanas, que era o valor mais baixo que eles tinham. Dez dias, digo. Tenho aqui dez dias, quer for o tempo que eu estive lá, não estive mais que dez dias, portanto, paguei esse valor. Foram, deixam-me ver aqui, trezentas coroas, o que dá aproximadamente doze euros. Portanto, doze euros para dez dias de portagem, é quase parecido com aquilo que paguei na França. Então, já acabei de somar aqui as portagens. Trezentos e noventa e nove euros e oitenta e o cêntimos. É realmente muita portagem, mas é assim, sem isto não conseguimos chegar lá. E, portanto, estamos quase a terminar. Já somamos aqui grande parte das situações. Vamos agora à parte do Covid, que vocês já viram na outra história que eu publiquei, na altura. E foi, de facto, uma grande despesa a mais do que o resto da totalidade. Já vamos somar o total para ver quanto é que eu dou o total, mas, entretanto, vamos então aqui por partes ao Covid. Nós, então, antes de sair daqui de Portugal, fizemos um PCR para poder viajar até a Alemanha, cada um de nós. Portanto, vamos pôr aqui Covid. Ok. Fizemos um PCR cada um de nós. E depois, na Alemanha, tivemos que fazer todos os dias um teste rápido no valor de vinte euros cada um. Portanto, vinte mais vinte, quarenta. Temos que fazer todos os dias esse teste rápido no valor de vinte euros. E depois, na República Checa, tivemos que fazer dois PCRs alternando. Ou seja, a cada três dias tínhamos que fazer um PCR. Basicamente, foi isso. Vou agora pôr aqui os tickets todos em ordem, verificar se tenho aqui tudo. e já está. Então, o total do Covid, como para quem ainda não tinha visto na tal story que estávamos a falar do Instagram, foi seiscentos e setenta euros. Entretanto, já chegámos aqui ao final de todas aquelas divisões que tínhamos falado. Gasol, alimentação, alojamento, inscrições, portagens e Covid. Vamos aqui fazer o somatório de tudo. Estou aqui a fazer. Mais 320. Mais 399. Então, o total que me deu aqui foi dois mil novecentos e sessenta e cinco. Ponto, noventa e oito cêntimos. Ou seja, treze mil euros, vá. Foi o total desta viagem. Claro que isto, se contas muito simples, três mil euros, setecentos euros foram para Covid. É fácil de ver que seria dois mil e trezentos euros esta viagem, se não estivéssemos já a atravessar esta pandemia. Vamos aqui fazer, então, um resumo disto por aquelas divisões que já tínhamos falado. Novecentos e quarenta e cinco euros para Gasol. Depois, é maior a despesa de todas. A seguir vem o Covid, com seiscentos e setenta euros. Depois, temos o alojamento. Depois temos a portagem, quatrocentos euros. Depois temos o alojamento, trezentos e quarenta euros. E as inscrições na prova, trezentos e vinte euros. A alimentação acaba por ser... Então, temos que comer mais na próxima. Porque 281 euros, acho que é muito pouco dinheiro. Temos que comer mais um bocadinho na próxima e fazer menos de sexta ao Covid. É uma brincadeira, mas... Mas é, pronto. Era isso que eu queria partilhar com vocês neste vídeo. Acho que vai ser interessante para quem nunca fez uma viagem destas, para perceber um pouco daquilo aquilo que é a realidade e a dificuldade que é. Pá, e pronto. Era isso. Isto não é nenhum choradinho, não é nada disso. É apenas partilhar com vocês aquilo que é a realidade e para perceberem um pouco o difícil que isto é. E pronto. Um grande abraço para todos. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevem o canal, quem ainda não está subscrito. A ver se chegámos rapidamente aos 3.000 subscritores, que estamos quase quase. Parece que ainda ontem estávamos nos 1.000 e estamos a chegar aos 3.000. Pá, obrigado por estarem aí a acompanhar os vídeos. E acabar este vídeo, claro, agradecer à minha equipa por tornar estas viagens possíveis. E a todos os producionadores, do mais pequeno ou maior, mas a todos um grande obrigado. Porque isto é de facto muito complicado estar a este nível a competir e por isso tenho que deixar este agradecimento. Vá, fiquem aí ligados, até ao próximo vídeo. Vá, tchau.